E aí galera, beleza? Faginão. Lembra da minha heritage? Tá mudando, cara. Se liga aí. E aí pessoal, olha ela aí. Eu acho que eu tô já uns... quase um ano com a moto, cara. E andando com esses caras que tem Dyna e eles ficam me tirando, entendeu? E às vezes é complicado, porque os caras são roots, né? E a gente aqui é humilde, né, cara? A heritage é uma moto que pra mim assim tá se comportando, tá se comportando assim como uma moto espetacular. No que se refere na versatilidade de uso dela, cidade, estrada. Ela é boa de cidade, é boa de estrada e fácil de curva. Pô, a moto é bem legal. Só que quando eu peguei ela, ela não tava do jeito que eu queria. O bom dessas motos é a vantagem da gente poder customizar. O que que é customizar? É fazer a moto da maneira que a gente quer, né? O Junão fez a dele do jeito que ele gosta, ele deixou no estilão dele, a Dyna dele tá toda bandida. Aliás, falando em Dyna, sabe quem tem uma Superglide também? Milly Duke. Aí Milly Duke, parceiro de Superglide aí, cara. Aí, ó. Os caras roots da estrada. E voltando à heritage. Cara, eu já tô com ela há quase um ano. Ela vem se comportando muito bem. Ela, tô gostando muito dela, tanto na questão de consumo, de puta, fácil de pilotar. Embreagem dela, mole, estável pra caramba. Eu queria botar minha cara nela. Então, o que que eu fiz? Primeira fase que eu fiz foi colocar ela, já começar a pintar a parte de espada, bobina, capa da bobina, capa da buzina, que a gente fez lá na V2. Aí, fez essa primeira etapa, tudo, putz, legal, não sei o quê. Aí eu falei, cara, preciso fazer mais coisa nela. Aí eu fui levar lá no Tedesco pra fazer revisão normal dela. Na verdade, eu fui lá no Tedesco pra fazer a pintura dela, que eu tinha feito os outros orçamentos. E eu achei que o Tedesco foi o melhor orçamento. E o trabalho ficou bem bacana também. Acabei fazendo a revisão dela inteira lá no Tedesco. Que, puta, valeu aí, Gustavo. Cara, super atendimento aí, bacana, gostei pra caramba. A moto tá show, sem comentários, bem bacana mesmo. Aí, acabei pintando a frente dela, já tá toda pintada de as bengalas, capa de bengala, painel, o farol, pintei de preto. E aí, cara, a gente, quanto mais mexe, mais fede, né, Gilão? Vai mexendo, vai querendo fazer coisa. Aí acabei, putz, cara, eu tô lá no... Fui fazer uma visita pro Ítalo, na Customer, e acabei colocando, cara, um rabo de peixe lindo, com um ronco maravilhoso, da Customer. Ó, pessoal, de caminho aqui, se vale pra alguém ou não, mas eu acho que eu tenho que falar, vamos parar com esse negócio de achar que gringo é melhor que nacional. Tem muito produto nacional de qualidade, e tem lixo, tem lixo. Lá fora também, né, tem lixo também. Não é só aqui que... Lá fora tem lixo e tem coisa boa também. Não pensa que é só porque lá fora tudo é bom. Não é assim, não. Vamos parar com esse negócio de achar que só produto gringo é bom. Tem muito fabricante nacional de qualidade, fazendo coisa boa, bacana. E eu posso falar já da Customer, cara, o acabamento dos caras é show. Bacana, a moto tá com um ronco maluco. A moto minha tava meio presa, depois que eu troquei, coloquei esse escapamento aqui, ela ficou solta, tá rodando bem, tá econômico, tá com um ronco bacana. Não agride muito na hora que você tá na estrada, 120, 130, ela vai de boa. A pintura lá que o Cid e o Ítalo desenvolveram, ela, cara, é uma pintura super resistente, bacana. Eu só falo o que eu acredito, então a gente só fala o que a gente bota na fenda, cara. Então não entra nessa, não, de achar que só coisa gringa é boa, não. Tem gente aqui do Brasil fazendo trabalho bom pra caramba, cara. Eu tô falando especificamente da Customer, porque eu acabei de colocar o escapamento lá, então eu posso dizer pra vocês com precisão isso aí. Impressões da Heritage, depois desse tempo todo rodando aí com ela. A moto é muito boa, cara. Quem puder e anda já com a linha da Softail, gosta de Softail, cara, eu sei que a Fatboy é a moto mítica, que todo mundo gosta, porque ela aparece, ela tem o pneu largo, ela tem um design bacana, mas a minha opinião, cara, se eu fosse escolher entre todas as Softail que existem, inclusive por causa da minha altura, eu tô 1,80m, eu falaria pra vocês que a Heritage é a que mais se encaixou na minha altura, no meu perfil de tocada também, porque eu sou um cara que toca e anda em corredor e vira pra um lado e vira pro outro, então quer dizer, eu ando em cidade e faço um monte de coisa, ela se enquadrou perfeitamente com o meu estilo de pilotagem, e eu recomendo muito essa moto, cara, justamente por ela ser versátil, porque ela é muito confortável, é suave, vai boa de estrada, faz curva, que é uma beleza, meu, lisa, eu já tive oportunidade de andar em motos touring, em outras motos, na maioria da linha da Harley Davis a gente acaba andando, né, porque a gente fica fazendo essas graças pra vocês aí, né, Junão? Então, cara, gostei muito dela, recomendo, é uma moto muito bacana, vale a pena, vale a pena muito, porque ela é boa pro garupa também, entendeu? Então você toca bem, o garupa fica confortável também, quando você quiser levar o garupa, quando você não quiser levar o garupa, ela fica bonitona também, ela fica aquele estilão, e outra, você pode customizar ela do jeito que você quiser, a minha tá ficando toda pro preto, tudo, tem gente que já gosta de estilão mais cholo, né, ticano, né, deixa mais prateadona, cheia de cromado, bidão gigante, é, roda 21 na frente, então, isso que é legal, porque você pode deixar ela do jeito que você quiser, e ela não perde estilo, não perde a ciclística, né, lógico, desde que você não mexa com essas fundamentais dela, da tocada, e, cara, tá valendo muito a pena, é, é uma moto que eu recomendo, e quanto, a, a, aos fabricantes nacionais, gente, dá valor pra eles, cara, porque os caras são bons, mais uma coisa, abração pessoal dos, dos motoclubes, que eu vou lembrar alguns, leões da Mata Norte, é, o Arthur do Ossos Cruzados, é, insanos, pô, insanos aqui de Jundiaí, irmandade, gente do bem também, o pessoal tá sempre ativo, pepe legal motoclube, do meu amigo Marden, cara, abração aí pra vocês, cara, e tamo aí na correria, vamos sempre trazer coisa nova aí, né, Jumão, aguarde aí, que logo mais, tamo com coisa nova pra vocês, Mili Duque, meu, Arles de Sampa, Ferigato, é, cara, galerona aí, que é parceira aí, que tá na estrada aí, rodando, porra, o pessoal do bem aí, tamo junto galera, valeu, siga Los Condes!